Um toque na sua dor Um toque na sua dor Na enfermidade do coração Na enfermidade do seu corpo E com fé em Deus você vai se curar Hoje aqui, neste lugar Tenha certeza que o Senhor está te curando Ele não desiste do seu povo, não Só um toque na sua dor E Ele vai te curar Um toque na sua dor Um toque na sua dor Na enfermidade do coração Na enfermidade do seu corpo Não olhe para as circunstâncias Pois todas barreiras O Senhor Tem a dor tem a solução Depois da tempestade Na enfermidade do coração Na enfermidade do seu corpo Um toque na sua dor 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 Um toque na sua dor